Na videoaula de hoje nós vamos ver a equação de Liep 9 discreta, a gente viu anteriormente em outra videoaula a equação de Liep 9 para o caso contínuo, e vamos ver a relação dessa equação de Liep 9 discreta com a estabilidade assintótica de sistemas lineares em variantes no tempo a tempo discreto. Primeiro a gente vai ver a equação de Liep 9 discreta, num caso geral, depois a gente vai particularizar a equação para o caso de sistemas lineares em variantes no tempo a tempo discreto e ver a questão da estabilidade assintótica. A equação de Liep 9 é uma equação matricial, vamos denotar por equação 1 aqui, é dada por M menos A que multiplica M vezes F é igual a H. Essas matrizes têm as seguintes dimensões, M vai ser uma matriz desconhecida que pertence ao R N por M, A é uma matriz pertencente ao R N por N, F pertence ao R M por M e H pertence ao R N por M. A, F e H são conhecidas, M é a matriz desconhecida e o objetivo de resolver a equação de Liep 9 é encontrar uma solução única, M, que satisfaz essa equação 1. Como a gente fez no caso contínuo, vamos definir o vetor M-Til como empilhamento das colunas da matriz M, ou seja, vou aplicar o operador VEC de vetorização à matriz M e vou fazer a mesma coisa para a matriz H, vou chamar de H-Til um vetor que é resultante da aplicação do operador VEC à matriz H. Só para lembrar o que o operador VEC faz, supõe que a gente tem uma matriz M com, a gente viu aqui M, tem Mzinho colunas, eu vou denotar cada coluna aqui por M subíndice 1, 2, 3 até Mzinho, então são Mzinho colunas, estou denotando dessa forma. O VEC aplicado a M faz o seguinte, pega essa primeira coluna, coloca aqui, empilha com a segunda coluna, com a terceira até a Mésima coluna. Então M-Til vai ser um vetor pertencente ao R, N vezes M. Mesma coisa pode ser feito para o H. E eu vou querer escrever essa equação matricial 1 como sendo uma equação matriz vetor, dada por P-Til que multiplica M-Til é igual a H-Til. Se a gente conseguir escrever essa equação 1 dessa forma, e se P-Til for invertível, a gente consegue encontrar M-Til como P-Til inverso vezes H-Til e que vai ser uma solução única. Para essa equação aqui, que tem relação direta com essa equação aqui, então M matriz é a solução única da equação de Leopo 9. Então o objetivo nosso agora é tentar escrever a equação 1 dessa forma e encontrar quem é o P-Til. Vamos ver como a gente viu no caso contínuo, né? Um exemplo com N igual a 3 e M igual a 2. A gente generaliza depois para N e M quaisquer. Vamos estudar essa parcela aqui. A que multiplica M que multiplica F. A gente pode escrever A que multiplica M que multiplica F da seguinte forma. Matriz A aqui à esquerda. Vou escrever M como as colunas de M. Então isso aqui é uma coluna, um vetor coluna, M1. M2 é um vetor coluna, vezes a matriz F. Posso escrever A que multiplica essas colunas como A que multiplica M1. Isso aqui vai ser um vetor. E A que multiplica M2, que também vai ser um vetor. E vou escrever F de forma explícita aqui para M igual a 2, né? Uma matriz F vai ser 2 por 2. Então a gente pode escrever como elementos F1, F1, 2, F2, 1 e F2, 2. Agora a gente faz o produto, né? Esse vezes esse mais esse vezes esse vai ser esse vetor aqui. O vetor coluna. E o segundo vetor coluna vai ser esse vezes esse mais esse vezes esse, tá? Então essa matriz AMF vai resultar numa matriz que tem essa coluna e essa coluna. Note que o resultado tem que ser compatível dimensionalmente, né? com M. E M tem de fato, né? Duas colunas. M aqui é igual a 2, né? Então a gente tem duas colunas para esse resultado, ou como resultado dessa multiplicação AMF. Agora a gente pode escrever o VEC de AMF, né? E essa coluna vai aparecer aqui e vai ser empilhada com a segunda coluna. E agora a gente pode reescrever esse vetor da seguinte forma. Note o seguinte aqui. O escalar F1, 1 está multiplicando todo o elemento desse vetor aqui, A que multiplica M1. Mesma coisa para esses outros vetores aqui. F2, 1 está multiplicando os três elementos do vetor A que multiplica M2. Notar que AM1 é um vetor com três elementos. F1, 2 está multiplicando os três elementos do vetor AM1. Mesma coisa para F2, 2 que está multiplicando os três elementos do vetor A que multiplica M2. Então eu posso escrever da seguinte forma. Identidade de ordem 3, F1, 1. Vai ser essa matriz aqui. Identidade de ordem 3 vezes F1, 2 e assim por diante. Que multiplica esse outro vetor aqui. Que vai ser AM1. Primeiro vetor empilhado com AM2. Fica compatível. Isso aqui seria I3F1 vezes AM1. Que é esse elemento aqui. I mais I3F2, 1 vezes AM2. Que é esse cara aqui. É a mesma coisa para o lado de cá. Seria esse vezes esse. Mais esse vezes esse. Isso aqui a gente pode escrever como produto de Kronecker. entre F transposto. Note que aqui é F1, 1, F2, 1, F1, 2 e F2, 2. Que é o transposto da matriz F. Então vai ser F transposto produto de Kronecker com a identidade de ordem 3. E esse vetor aqui eu posso escrever como uma matriz A, 0, 0, A. Que multiplica o vetor M1 empilhado com M2. Isso aqui é AM1 mais 0, M2. Que é esse cara aqui. E 0, M1 mais AM2. Que é esse cara aqui. Essa matriz aqui eu posso escrever como produto de Kronecker. Entre a identidade de ordem 2 e a matriz A. E esse M1 empilhado com M2 nada mais é do que o M2. Que é o empilhamento das colunas de M que a gente chamou de M2. Portanto, o Vec da equação 1 vai ser o Vec de M menos AMF. Vai ser igual ao Vec de H. Vec de M menos Vec de AMF. A gente pode separar isso aqui. Então vai ser Vec de M é mitil. Vec de AMF vai ser menos F transposto, produto de Kronecker que multiplica I3. Que multiplica I2, produto de Kronecker, A. E esse cara aqui que multiplica M'til vai ser um Vec de H que é igual a H'til. Esse produto aqui, que é um produto de dois produtos de Kronecker, é chamado produto misto. Olhem lá a literatura de produto de Kronecker. E por propriedade do produto misto, esse produto pode ser escrito como F transposto que multiplica I2, produto de Kronecker de I3 que multiplica A. Ora, F transposto I2 é o próprio F transposto. I3 vezes A é o próprio A. Então isso aqui nada mais é do que o produto de Kronecker entre F transposto e A. Então a gente pode escrever o Vec da equação 1 como sendo... Lembrar que Mzinho aqui é um vetor no R, NME. Então isso vai ser... Se eu colocar o M'til à direita aqui em evidência, isso vai ser I de ordem NM menos o produto de Kronecker F transposto A. Lembrar que como M'til aqui pertence ao R, NPM, essa matriz identidade aqui é de ordem NM. Então a gente obtém aqui a expressão para P'til. P'til vai ser matriz identidade de ordem NM menos o produto de Kronecker entre F transposto e A. Então vamos chamar aqui essa equação de equação 2. Bem, a gente quer P invertível para poder encontrar uma solução única. M'til dada por P'til inverso que multiplica H'til. E qual é a garantia que eu tenho para P ser invertível? P vai ser invertível se todos os autovalores λK de P'til forem não nulos. Aí eu garanto P invertível. Isso para K aqui de 1 até NM. Lembrar que essa matriz aqui vai ser uma matriz quadrada de ordem N vezes M. Então ela tem NM autovalores. Então a gente vai ter que garantir essa propriedade aqui. Que todos os autovalores λK de P'til têm que ser não nulos. Então a gente precisa descobrir quem são os autovalores da matriz P'til. Bem, a gente precisa descobrir quem são os autovalores de P'til. Pela estrutura de P'til, que é a identidade menos o produto de Kronecker entre F transposto e A, a gente pode inferir que os autovalores vão ter a cara 1 menos o produto entre os autovalores αI de A e os autovalores ρJ de F. Mas vamos verificar isso formalmente. αI, como eu falei, é autovalor de A associado ao autovetor VI, para I de 1 até N. e ρJ é autovalor de F transposto, que é a mesma coisa de autovalor de F, associado ao autovetor W, J com J de 1 até N. Vamos fazer uma verificação considerando o caso em que os autovalores são complexos. Tanto αI quanto ρJ são complexos. Vamos considerar um operador L caligráfico que, aplicado a X, retorna X menos A que multiplica X que multiplica F, que é a equação de ler por 9 no caso discreto. λK vai ser autovalor do operador L caligráfico, se para X diferente de 0, L aplicado a X retorna λK que multiplica X. Definição clássica de autovalor de um determinado operador L. Vamos fazer agora X, matriz X, como o produto entre o autovetor VI e o autovetor WJ transposto. Isso aqui é uma matriz. Então, quem que vai ser L de X quando o X é dado por esse produto? Vai ser X, que vai ser VI que multiplica WJ transposto, menos A que multiplica X, que é A que multiplica VI que multiplica WJ transposto, que multiplica F. Quem é A que multiplica VI? Olha, se αI, pertencente aos complexos, é autovalor de A, associado ao vetor VI, AVI é igual a αI VI, formação clássica que a gente conhece lá de álgebra linear. Mesma coisa para o caso do autovalor ρJ, pertencente aos complexos, associado ao autovetor WJ da matriz F. A gente pode escrever que F que multiplica WJ, que é J, vai ser igual a ρJ WJ. Não é I aqui, é J. Mesma coisa, a gente pode escrever como WJ transposto que multiplica F é igual a WJ transposto que multiplica ρJ conjugado, no caso aqui do autovalor ser complexo. A gente pode escrever dessa forma também. Então, voltando aqui à expressão que a gente estava escrevendo, A que multiplica VI nada mais é do que αI VI, e WJ transposto que multiplica F nada mais é do que WJ transposto que multiplica ρJ complexo conjugado. Aí a gente verifica aqui que isso aqui é 1 menos o que sobra aqui. Aqui tem VI WJ transposto, isso aqui é αI ρJ complexo conjugado, que é o que está escrito aqui. E a gente pode chamar essa expressão aqui de λK. Então, L de X vai ser igual a λK X. Então, λK dado por 1 menos αI, que multiplica ρJ complexo conjugado, é alto valor do operador L, que corresponde mais ou menos à intuição que a gente teve aqui no caso dos autovalores reais. Esse caso aqui é particularizado para essa situação. Então, a gente pode escrever aqui na relação 3, que λK vai ser igual a 1 menos αI ρJ, no caso de αI ρJ serem reais. E λK, alto valor de P, til, vai ser 1 menos αI, que multiplica ρJ complexo conjugado, no caso dos autovalores aqui de A e de F serem complexos. Ora, a gente quer a situação em que P é invertível, ou seja, em que P não tem alto valor λK nulo, eu quero λK diferente de zero. λK diferente de zero implica que, no caso geral aqui, desses autovalores serem complexos, αI ρJ complexo conjugado tem que ser diferente de 1. Atendida a essa condição aqui, a gente consegue encontrar M como solução única da equação de Leapunov. Agora vamos relacionar a equação de Leapunov, no caso discreto, com a estabilidade assintótica de sistemas lineares invariantes no tempo, a tempo discreto. Então, a gente vai estabelecer o seguinte teorema. Todos os autovalores αI complexos da matriz A, de um sistema linear invariante no tempo. A gente está pensando aqui, eu não escrevi, no sistema representado na forma de equações de estados, x de K mais 1, vetor de estados, no Rn, vai ser igual a A que multiplica x de K, mais B, U de K, e o y de K vai ser igual a C, matriz C que multiplica x de K, mais D, U de K. Essa matriz A aqui pertence ao Rn por n, e é a única matriz que importa para a estabilidade assintótica do sistema. Tá ok? Então, voltando ao teorema aqui, todos os autovalores αI complexos da matriz A de um sistema linear invariante no tempo a tempo discreto, nesse caso aqui, tem magnitude estritamente menor que a unidade. Essa frase aqui eu vou chamar de sentença 1, tá? Todos os autovalores da matriz A têm magnitude estritamente menor que 1. se e somente se, para qualquer matriz H simétrica positiva definida, que eu vou abreviar por SPD, a equação de Leap 9, M menos A transposto MA é igual a H. Note que essa aqui é uma particularização da equação que a gente viu antes, em que isso aqui era A e aqui era F. Então, não é a mesma equação de Leap 9 do caso geral que a gente viu no início da aula. Essa equação de Leap 9 particular aqui, que eu vou chamar de 5, tem como solução única a matriz simétrica positiva definida, M, dada pelo somatório de Mzinho de zero até infinito, de A transposto elevado a M, que multiplica H, que multiplica A elevado a Mzinho. Essa expressão para M eu vou chamar de 6, tá? Vou apagar isso aqui para a gente não poluir o que a gente está mostrando aqui. Mas lembrar que essa matriz A de que a gente está falando agora é a matriz A do sistema linear em variante no tempo representado em espaço de estados. Nós vamos fazer a demonstração em três partes. Primeiro, vamos lembrar de algumas informações preliminares. Se a sentença 1 é verdadeira, ou seja, todos os alto valores αI da matriz A têm magnitude estritamente menor que 1, essa expressão 6 aqui converge, quer dizer, essa série aqui vai convergir para uma matriz M cujos elementos são limitados em magnitude. É isso que eu quero dizer por convergência, ou seja, essa matriz aqui não tem elementos que explodem. Essa é a ideia, tá? Tem elementos que não vão para mais e menos infinito. Então, se todo alto valor αI tiver módulo menor, estritamente menor que 1, então, essa expressão aqui converge. Por 3, ou seja, por essa expressão aqui, dos alto valores da matriz Petil, vamos considerar o caso complexo aqui, a gente tem que, se a gente definir que o operador L de x, agora com a equação particular, que vai ser igual a x menos A transposto xA, e fizer a mesma análise que a gente fez antes aqui para o caso geral, a gente vai descobrir por 3, né? Que é só substituir aqui o ρj por αj. E αj aqui pode ser αi porque i vai ser igual a j aqui. Tanto i quanto j vão ser barrios de 1 até n. Então, o operador L aqui para essa expressão aqui vai ter alto valores 1 menos αi que multiplica αi complexo conjugado. αi que multiplica αi complexo conjugado nada mais é do que o módulo ao quadrado de αi. Então, os alto valores λk vão ser iguais a 1 menos módulo de αi elevado ao quadrado. A parte 1 da demonstração do teorema vai ser a seguinte. Se a sentença S1 for verdadeira, ou seja, todos os alto valores αi de A têm magnitude estritamente menor que a unidade, Então, 6, que é essa expressão aqui, satisfaz 5, que é essa equação aqui. E m é a solução única. Ou seja, 6 é a solução única da equação de Guilherme 9, 5. Então, vamos verificar. A equação é m menos A transposto mA é igual a h. Vou escrever o m por essa forma aqui. Vai ser o somatório de 0 até infinito de A transposto elevado a mzinho, que multiplica h, que multiplica a elevado a mzinho, menos... Vou colocar o A transposto para dentro do somatório e o A multiplicado à direita aqui para dentro do somatório. Então, vai ser A transposto elevado a m mais 1, ou seja, é o A transposto elevado a m multiplicado por A transposto. Então, aparece A transposto elevado a m mais 1. Mesma coisa aqui. Vai ter um A elevado a m multiplicado por esse A aqui, que vai resultar em A elevado a m mais 1, vai ser igual a h. Esse somatório aqui, eu vou separar em duas parcelas. A primeira parcela para mzinho igual a 0. Isso vai ser A transposto elevado a 0, que é igual à matriz identidade, que multiplica h, que multiplica A elevado a 0, que é a matriz identidade, mais o somatório, agora, desde mzinho igual a 1 até infinito, de A transposto elevado a m, que multiplica h, que multiplica A elevado a m, menos essa expressão aqui. Eu vou aumentar o m aqui de 1 e reduzir o m aqui de 1. Então, isso vai ser o somatório de m de 1 até infinito, de A transposto elevado a m, que multiplica h, que multiplica A elevado a m. Ora, no caso, e só no caso, de S1 valer, ou seja, de S1 ser verdadeiro, essas matrizes aqui convergem para elementos que são limitados em magnitude. Então, essa subtração aqui é igual a 0. No caso dessa somatória divergir, eu não posso garantir isso. Eu não posso afirmar que infinito menos infinito é igual a 0. Só no caso em que esses somatórios convirjam, e isso ocorre se S1 for verdadeiro. Então, no caso de S1 valer, essa subtração aqui é igual a 0, e a gente tem que h mais 0 é igual a h, ou seja, a equação de Lp9 é satisfeita para essa expressão m, 6. No mais, se S1 for verdadeiro, ou seja, se a magnitude de todo o alto valor αi de A for estritamente menor do que 1, isso implica que o módulo ao quadrado de αi é estritamente menor do que 1. O que implica que o alto valor λk de petil, que é dado por 1 menos αi em módulo elevado ao quadrado, se esse cara aqui é sempre menor do que 1, 1 menos alguma coisa que é menor do que 1 vai ser sempre maior do que 0. Ou seja, λk vai ser sempre diferente de 0. Isso implica que o petil vai ser necessariamente invertível, e por conseguinte, m vai ser a solução única da equação de Lp9. Na segunda parte do teorema, a gente vai mostrar o seguinte, se a sentença 1 for verdadeira, lembrar, o que é a sentença 1? Os alto valores αi da matriz A têm magnitude estritamente menor do que a unidade. Lembrar que essa matriz A é a matriz A do sistema linear invariante no tempo, e A é uma matriz pertencente ao Rn por n. Se S1 for verdadeiro, H vai ser simétrica, positiva e definida, se somente se m também for simétrica, positiva e definida. O que significa H ser simétrica, positiva e definida? Para qualquer V diferente de 0, o escalar V transposto HV, que eu estou denotando por escalar subíndice H, é estritamente maior do que 0. Propriedades lá de álgebra linear, pessoal. Mesma coisa para M. Se M é simétrica, positiva e definida, para qualquer V diferente de 0, o escalar V transposto MV, que eu estou denotando por E subíndice M, é estritamente maior do que 0. Agora vamos considerar VI um vetor diferente de 0, alto vetor da matriz A, associado ao alto valor complexo αi, para I aqui de 1 até N, porque a dimensão da matriz A é N por N. Então tem N alto valores. Isso significa o seguinte, lá da álgebra linear, A que multiplica VI é igual a αi VI, ou de outra forma, VI transposto que multiplica A transposto, ou A, tanto faz aqui, vai ser igual a VI transposto que multiplica αi complexo conjugado. Também propriedades lá da álgebra linear. A gente vai então multiplicar a equação 5, que é a equação de linear para o 9, à esquerda por VI transposto, e à direita por VI. Como é que fica então isso? Vai ser VI transposto MVI, a primeira parcela lá era M, então multipliquei a esquerda por VI transposto e à direita por VI, menos, a equação original era A transposto MA, multipliquei a esquerda por VI transposto e à direita por VI, vai ser igual a H. Multipliquei a esquerda por VI transposto e à direita por VI. Ora, essa multiplicação aqui nada mais é do que um escalar EM. VI transposto que multiplica A transposto, a gente viu aqui que é αi conjugado que multiplica VI transposto. A que multiplica VI, nada mais é do que VI que multiplica α. Então, esse miolo aqui nada mais é do que o escalar E subíndice M. Isso vai ser igual a esse produto VI transposto HVI, que é o escalar E subíndice H. Daqui a gente pode escrever, colocando o EM em evidência, que 1 EM menos αi conjugado que multiplica αi, EM é igual a EH. αi conjugado que multiplica αi, nada mais é do que o módulo de αi², propriedade de números complexos. Veja só, se S1 for verdadeiro, ou seja, se o módulo de αi é estritamente menor do que a unidade, 1 menos alguma coisa estritamente menor do que a unidade ao quadrado vai ser sempre maior do que zero. Então, esse termo aqui vai ser sempre maior do que zero. Então, a gente estabelece a equação 7, que é 1 menos módulo de αi², que multiplica o escalar EM, é igual ao escalar EH. No caso de S1 ser verdadeiro, esse cara aqui é estritamente maior do que zero. Então, a gente verifica, então, esse se somente se aqui. H é simétrico e positivo e definido, então o EH é estritamente maior do que zero. Se o EH é estritamente maior do que zero, o EM também vai ser estritamente maior do que zero, porque o EM vai ser EH dividido por um valor que é maior do que zero. Então, vai ser um valor maior do que zero. Esse EM aqui, não indiquei, mas o EM aqui vai ser o EH dividido por 1 menos o módulo de αi². ao quadrado. E esse cara aqui no denominador é maior do que zero, e esse cara no numerador é maior do que zero, então, EM é maior do que zero. E se EM é maior do que zero, M é uma matriz simétrica positiva e definida. Foi o que a gente viu aqui. mesma coisa para o caso de M ser simétrica positiva e definida. Isso vai implicar que o E subíndice M é maior do que zero. E por essa equação aqui. Se esse termo é maior do que zero, porque S1 é válido, e esse termo aqui é maior do que zero, então EH é maior do que zero. EH vai ser maior do que zero, o que implica que H é simétrica positiva e definida. Então, a gente tem a ida e a volta. H simétrica positiva e definida implica M simétrica positiva e definida, e vice-versa. M simétrica positiva e definida implica H simétrica positiva e definida, desde que a gente satisfaça anteriormente que S1 seja verdadeiro, que é o que garante que esse termo aqui seja maior do que zero. E, finalmente, a parte 3 do teorema é o se somente se. O teorema dizia que se os alto valores da matriz A tivessem magnitude menor do que a unidade, então H simétrica positiva e definida implicava M positivo e definida. A volta tem que ser mostrada também. Se M e H forem matrizes simétricas e positivas e definidas, então S1 vai ter que valer. Daqui a gente faz o seguinte, aproveita a parte 2 do teorema, ou seja, a equação 7, com as definições que a gente viu aqui. Por 7, a gente viu que 1 menos αI ao quadrado que multiplica M é igual a EH. Muito bem. Parte 3 diz o seguinte, se M for simétrica positiva e definida e H for simétrica positiva e definida, então isso implica S1. Então, se M e H são SPD, o que isso significa? EH vai ser maior do que zero e também EM vai ser maior do que zero. Por essas propriedades aqui. Logo, 1 menos módulo ao quadrado de αI vai ser a razão entre EH e EM. Isso aqui é maior que zero, numerador, denominador também é maior que zero. Logo, essa razão também vai ser maior do que zero. Isso implica que módulo de αI ao quadrado é menor do que 1, por essa desigualdade aqui. Isso implica também que o módulo de αI é menor do que 1, só extrair raio quadrado dos dois lados aqui. E isso aqui, naturalmente, é equivalente a S1. E diz que os alto valores αI da matriz A têm magnitude estritamente menor do que a unidade. É exatamente o que estabelece a sentença 1. E aí a gente termina a demonstração do teorema. Aqui cabe a observação, né? Essa matriz M como solução da equação de Lé por 9 que foi definida como somatório de Mzinho de zero até infinito de A transposto elevado a Mzinho H A elevado a Mzinho Essa matriz para o caso de sistemas discretos é uma matriz gramiana ela é uma matriz simétrica, né? Positiva semidefinida só pela estrutura de formação da matriz Essa matriz M tem analogia com o gramiano com a matriz gramiana que a gente viu no caso de sistemas em tempo contínuo do teorema análogo que a gente estabeleceu para sistemas em tempo contínuo e vai acabar aparecendo também relacionada às propriedades de controlabilidade e observabilidade de slits a tempo discreto Então é importante prestar atenção nesse tipo de estrutura da matriz M que tem uma analogia com a matriz gramiana que a gente viu em vídeo-aulas anteriores A gente nota aqui que no lugar da integral aparece um somatório naturalmente porque a gente está falando de sistemas em tempo discreto A resposta do sistema que no caso contínuo é E elevado a A que multiplica T aqui aparece a resposta do sistema discreto que é A elevado a M ou A transposto elevado a M e você tem essa matriz H aqui que no caso de ser também simétrica e positiva e definida a gente pode escrever essa matriz H como um Q transposto Q para forçar que ela seja simétrica com Q invertível aí no caso quando os altos valores de A tem magnitude estritamente menor do que a unidade a M também passa a ser simétrica positiva e definida ao invés de positiva semidefinida então isso aqui tem analogia clara com o caso em tempo contínuo que a gente viu anteriormente que a gente viu 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 que a gente viu